Projeção antecipa como pode ficar a nova Chevrolet S10 2024. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHUNOCARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Baseado nos mais recentes flagras, Visual Final terá inspiração na Chevrolet Colorado dos EUA. A Chevrolet está prestes a lançar a nova geração da sua picape média, a S10, no Brasil e já há projeções do visual final baseadas em flagras recentes. De acordo com as imagens divulgadas pelo Instagram Mentiras Automotivas, a nova S10 deve ter uma dianteira mais alta e larga, com paralamas alargados que darão um visual mais robusto à picape, inspirado na Chevrolet Colorado dos EUA. Na traseira, as lanternas devem pegar inspiração nas peças da atual Silverado. A parte central da carroceria onde fica a cabine, deve ser mantida como forma de economizar custos, solução que também foi adotada pela nova geração da Ford Ranger. Espera-se que a Chevrolet atualize a tecnologia da cabine e acrescente itens de segurança que outras competidoras da categoria já trazem. Na parte mecânica não são esperadas mudanças tão radicais, mas é possível esperar eixos mais largos e um retrabalho na suspensão. O atual propulsor 2.8 turbodiesel deve ser mantido, porém retrabalhado para atender novas regras de emissões de poluentes. O câmbio automático de seis marchas e a tração 4x4 com reduzida também devem ser mantidos. A S10 é comercializada apenas nos mercados da América do Sul e vai recorrer a soluções próprias, ainda que o visual seja inspirado pela Colorado dos Estados Unidos. A nova geração da S10 foi pega rodando com camuflagens neste mês e deve ser apresentada em breve, juntamente com a nova geração da Ford Ranger, que será fabricada na Argentina. O lançamento da Chevrolet Colorado nos Estados Unidos deu início à expectativa pela chegada da nova geração da S10 no Brasil. As picapes de porte médio tiveram o desenvolvimento compartilhado no passado. No entanto, para o mercado norte-americano, a Colorado adotou um caminho próprio baseado nas necessidades de lá. Tanto que a picape dos Estados Unidos nem motor a diesel oferece mais, além de ter uma capacidade de carga baixa. Além disso, a Chevrolet S10 deixou de ser oferecida na Ásia, e hoje é comercializada apenas nos mercados da América do Sul. Sendo assim, a nossa picape vai recorrer a soluções próprias, ainda que o visual seja inspirado pela Colorado. Flagras recentes mostraram que a Chevrolet já está nos estágios finais de desenvolvimento da nova geração da S10, que foi pega rodando com camuflagens neste mês. Como era de se esperar, a picape média deve adotar faróis mais altos, voltando a usar projetores, e grade alargada e mais robusta, abrigando logo da empresa em posição mais alta. Na traseira, as lanternas podem pegar inspiração nas peças da atual Silverado, também prometida para o Brasil. Jonathan Machado, da página do Insta arroba mentiras automotivas, realizou uma projeção imaginando como ficaria o resultado de uma S10 nova com visual da Chevrolet Colorado dos Estados Unidos. As imagens também foram divulgadas pelos colegas do BFMS. O resultado é uma dianteira que aparenta ser ainda mais alta e larga, com paralamas alargados e que dão um visual mais robusto à picape, tema que se repete na traseira. A parte central da carroceria onde fica a cabine, deve ser mantida como forma de economizar custos, solução que também foi adotada pela nova geração da Ford Ranger. A rival também está prestes a ser apresentada, mas será fabricada na Argentina. Também se espera que a Chevrolet repagine o interior da S10, atualizando a tecnologia da cabine e acrescentando itens de segurança que outras competidoras da categoria já trazem. Na parte mecânica não são esperadas mudanças tão radicais, mas é possível esperar eixos mais largos e um retrabalho na suspensão. O atual propulsor 2.8 turbodiesel deve ser mantido, porém retrabalhado para atender novas regras de emissões de poluentes. O câmbio automático de 6 velocidades e a concentração 4x4 com reduzida também devem ficar.